Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo maravilha? A partir de agora o Jornal André Marginho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de sábado, 8 de agosto de 2020, vamos às manchete. Ancora da CNN perde a paciência com Alexandre Garcia após ele defender cloroquina. Empresas e fundações vão montar fábrica para a produção da vacina contra a Covid-19 e doar a Fioclus. Pesquisadores desenvolvem tecido capaz de matar o vírus da Covid-19. Prefeito, estima gasto de R$ 50 mil com tratamento de ozônio via anos contra a Covid-19. Rússia anuncia que vai registrar a primeira vacina contra a Covid-19 na próxima quarta. Vice-presidente do Banco do Brasil, Walter Malini, morre aos 50 anos. Acompanhando por capangas, ex-presidente do parque ameaça atropelar o funcionário contrator. Policial militar morre após ser baleado na rodovia Washington, Luiz. Deslizamento de encosta causa a destruição e atinge 12 casas no Morro da Mangueira. Mulher de peão e liça, Amili, chora ao falar sobre saúde. Medo de não conseguir mais. Globo assina com RB Brantino e todos os clubes do Brasileirão terão contratos por transmissões. Siqueira Júnior é condenado a pagar R$ 300 mil a modelo trans. Você tem inveja da minha cor? Entregador de aplicativo é vítima de racismo. Vídeo mostra-se por sangue que eu me embranco a fim de empregador de aplicativo é em São Paulo. Arícia Silva perde, ou melhor, Arícia Silva pede perdão a Mayacardi. Eu fui uma das enganadas. Luana Piovani desmente ter aumentado o bumbum em capa de revista. É mole, mas é grande. Na coluna no WhatsApp, hoje com notícias e farsas. Análise de vídeo mostra que um míssel causou a mega explosão em Beirute. Lembrando que este é o seu jornal. Um jornal cheio de notícias até o fim. Uma outra notícia que também será transmitida no WhatsApp. A verdade sobre o comercial de lenço que foi amaldiçoado no Japão. E uma outra notícia que será transmitida no WhatsApp. A OMS removeu a maconha da categoria de drogas. No destaque bizarro, o homem dado como assassinado é achado vivendo escondido em floresta cinco anos depois. E para fechar o jornal, a última do jornal André Amorim, uma piadinha para começar bem o seu dia. Esse jornal André Amorim começa agora. E você aí? É, você aí que está curtindo uma boa o jornal André Amorim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Nos reuniões de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já badalou, já deu a badalada um sininho? Plim, 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 plim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Amorim. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Ancora da CNN perde a paciência com Alexandre Garcia após ele defender a cloroquina. E os 100 mil que morreram? Se realmente funcionasse, não seríamos o terceiro país com o maior número de mortos no mundo, disparou Rafael Colombo. Rafael Colombo, apresentador do programa Novo Dia da CNN Brasil, perdeu a paciência com Alexandre Garcia durante a participação do jornalista no quadro Liberdade de Opinião, na manhã de sexta-feira, dia 7. Colombo questionou o comentarista após ele voltar a defender o uso de cloroquina, ou de hidroxicloroquina, no combate ao coronavírus. Mesmo medicamento adotado pelo presidente Jair Bolsonaro. E os 100 mil que morreram? Se realmente funcionasse, não seríamos o terceiro país com o maior número de mortos no mundo, disparou Ancora. Se a cloroquina funciona, é barata e serviu, como você falou, na Amazônia, para lúpus, malária e outros tipos de doenças. Por que o mundo teria deixado tanta gente morrer se tem um remédio barato à disposição? Há troco de que tanta gente morreria se a cloroquina funciona, questionou Colombo. Em tom de oní, Alexandre Garcia respondeu, se não funcionar, ela não existe, pois está funcionando. Ainda irritado, Colombo voltou a rebater. Ninguém provou que ela está funcionando, não é, Alexandre? As pessoas que sobreviveram só aprovam. É assim que começa a ciência, a experiência, completou o E-Global. Empresas e fundações vão montar fábrica para a produção da vacina contra a Covid-19 e doar a Fioclus. Primeira etapa de adequação inclui a construção de um laboratório para controle de qualidade de 100 milhões de doses importadas a partir de dezembro. Ambev, Americanas e Itaú Unibanco, através do Toso pela Saúde, Stone, Instituto Votantim, Fundação Lehman, Fundação Brava e Bering Family Foundation, vão equipar e financiar a infraestrutura necessária para a produção da vacina contra a Covid-19 e vão doar a Fioclus. Inicialmente será construído um laboratório de controle de qualidade para a realização dos testes da primeira fase de incorporação do imunizante pelo Instituto de Tecnologia Imunobiológico, Biomania e Fioclus, que consiste no recebimento de 100 milhões de doses do ingrediente farmacêutico ativo IFA para procedimento final, formulação, envase, outulagem, embalagem, dentro de um acordo de encomenda tecnológica respaldado pelo governo. A vacina que será produzida na unidade é a que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, junto ao laboratório farmacêutico britânico AstraZeneca. O projeto se encontra na fase 3 de testes no Brasil e em outros países, como a FELSUS, reunida em Grã-Bretanha e Estados Unidos. A expectativa é de que a AstraVacina tenha submissão do seu dossiê de registro à Agência Regulatória Nacional ainda neste ano. A partir deste deferimento, as doses produzidas serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações, PNI, Ministério da Saúde, para a imunização da população, de acordo com a sua estratégia. Além disso, o grupo investirá em adequações do Parque Fabrício de Biomanguinhos e Fioclus, assim como na aquisição dos equipamentos necessários, a absorção total da tecnologia para a produção do IFA. A previsão é que a infraestrutura esteja pronta até o começo de 2021. Quando concluídos todos os investimentos, Biomanguinhos e Fioclus terão também capacidade para produzir outras vacinas no futuro, incluindo outros tipos contra o VIXIX que sejam aprovados. A unidade produtora será um legado do grupo de empresas e fundações para a sociedade civil e as comunidades científicas e médicas que tenham acesso a uma infraestrutura que pode acelerar a solução para a dessas futuras. A preparação dessas instalações à brisa terá um custo de cerca de R$ 100 milhões, recurso viabilizado pela coalizão formada pelas empresas e fundações responsáveis por 100% desses investimentos, incluindo todos os equipamentos abatoriais e industriais de ponta necessários à sua operação. A AMBEX é a corresponsável, junto com a Fioclus, pela gestão e execução do projeto, sob supervisão técnica de Biomanguinhos e Fioclus. O escritório Barbosa, Muznich e a Agam Advogados atuará como consultor juiz para o projeto Proabono. Um comitê composto por todas as empresas e fundações será formado para acompanhar o andamento das obras e aquisições dos equipamentos. Parte dos integrantes da coalizão também apoiará a construção de uma fábrica similar no Instituto do Tantan, em São Paulo. As duas iniciativas inovadoras a unir esforço dos setores público e privado, lideradas por brasileiros de ponta a ponta, trarão ao Brasil uma autonomia inédita para o abastecimento de vacinas contra a Covid-19 e serão também as primeiras fábricas capazes de produzir este tipo de vacina na América do Sul. Pesquisadores desenvolvem tecido capaz de matar o vírus da Covid-19. O estudo está sendo efetuado por institutos brasileiros. Dentro dos dois meses, pesquisadores do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa, de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, COP e UFRJ, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade de Tecnologia, e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, vão apresentar um tecido antiviral para máscaras, que oferece maior proteção aos profissionais da área de saúde contra a Covid-19. A informação foi dada na sexta-feira, dia 7, à Agência Brasil, pela professora Renata Simão, dos programas de engenharia de nanotecnologia e de engenharia metalúrgica e de metais da COP. O tecido está sendo produzido no laboratório de engenharia de superfície da COP e UFRJ. Renata esclareceu que, no momento, os pesquisadores estão desenvolvendo, na verdade, produtos que vão ser colocados em um tecido normal de algodão, para fazer com que este tecido comum tenha propriedades aprimoradas e atinja até o nível de uma máscara similar à N95. O que a gente está fazendo não é desenvolver o tecido, e sim, estamos modificando o tecido para garantir que ele tenha propriedades aprimoradas pelas modificações que fazemos nele, explicou. As pesquisas envolvem também a inclusão de papel entre esses produtos. A gente inclui também partículas que são antivirais que vão matar o virus. Para a Renata, a grande vantagem é que, por se tratar de um algodão comum, que é biodegradável, o material que for descoberto não vai fazer mal à natureza. Além de ser descartável, ele poderá ser reutilizável. E mesmo quando for descartado, é biodegradável. Ou seja, ainda assim não gera lixo. Este é um ponto que, para a gente, é muito fundamental e importante. Texto hidrofóbico. O texto que vem sendo desenvolvido é chamado hidrofóbico, ou impermeável. O virus normalmente é transportado através de gotículas, como de saliva, por exemplo, que a pessoa espere. Essas gotículas, ao entrar em contato com esse tecido, que está sendo desenvolvido, não conseguem penetrar e vão escorrer. E se o seu acaso penetrar, tem uma camada interna que vai conter com nanopartículas, que vão matar o vírus. A princípio, os pesquisadores pensam em fazer uma máscara com três camadas, sendo a primeira de conforto, perto do rosto, a segunda, no meio, incluindo nanopartículas, e a terceira, externa, com um recubrimento hidrofóbico, que também é biocompatível e biodegradável, reforçou Renata. Diz-se que algumas camadas podem ser feitas também com papel modificado. A gente pensa na externa e na do meio com papel. Testes. Os testes para a caracterização e constatação da eficácia das novas partículas estão sendo realizados no Laboratório de Microscopia Eletrônica do Inmetro. Carlos Achete, especialista em metrologia de materiais do Inmetro, coordenando o projeto denominado Tecidos Hidrofóbicos Ativos, para a substituição TNT hospitalar, comentou que, caso seja comprovada a eficácia do tecido, o país poderá ter acesso a uma tecnologia que proporcionará mais segurança e risco reduzido da contaminação, inclusive em ambientes hospitalares, onde é mais frequente. E o melhor, há um custo-benefício acessível à sociedade. O processo de testes e sua verificação e usar a certificação do produto são a responsabilidade da coordenadora da Central Analítica, do Departamento de Química do Centro Técnico-Científico, CTC PUC-Rio, professor Gisele Birman Tonietto. Gisele aponta que o importante é atendermos as demandas da sociedade com toda a expertise que a Universidade tem. Em um momento de urgência, poder viabilizar o conhecimento acadêmico e impostos profissionais de saúde só reafirma o valor que deve ser dado à ciência e à pesquisa no Brasil. Os testes de respiração e saturação de CO2, dióxido de carbono, têm sido feitos em parceria com o Laboratório da COPE. Renata Simão informou que 15 pesquisadores das três instituições e profissões de alunos participam do projeto. Produção industrial. Ela afirmou que a partir da conclusão do tecido, prevista para daqui a dois meses, ele já estará pronto para iniciar, aliás, a produção industrial. A pesquisa já tem um projeto piloto, correndo em paralelo para tentar produzir o mais rápido possível. Mas ainda este ano, com certeza, manifestou, a empresa parceira para a produção já foi prospectada. Renata disse que o custo da máscara para os profissionais da saúde pode ser reduzido com a descoberta deste tecido modificado, em comparação com uma N95 ou outra máscara existente no mercado que oferece maior proteção. A gente acredita que vai entrar com grande competitividade. A meta é fabricar, no mínimo, 500 máscaras de tecido hidrofóbico por semana para serem doadas. Na avaliação da professora da Copa e UFRJ, o mais importante no desenvolvimento deste tecido especial é a parceria da pesquisa no Brasil. A gente está agregando diferentes competências de diferentes instituições e fazendo com que o produto nasça dessas diferentes competências. Eu acho que isso é a coisa mais importante, além do apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e do FAPERJ, que é indispensável. Acrescentou que, neste momento de pandemia e de negacionismo da ciência, as fundações de amparo à ciência do Brasil inteiro estão demandando e financiando a pesquisa, o que é extremamente positivo. Segundo Renata Simão, há cerca de 10 anos havia uma certa resistência, inclusive em se trabalhar em equipe, em rede, com outras instituições. Esse projeto de tecido antiviral mostrou que isso pode ser possível. A ideia não veio de uma universidade ou instituto em especial. Veio da união de três projetos que já aconteciam e que só puderam tornar real o produto que vai sair daqui a dois meses a partir da parceria. Se eu tentasse fazer sozinha, ia demorar dois anos. Prefeito estima gasto de R$ 50 mil com tratamento de ozônio via anos contra a Covid-19. Volnei Mourastoni diz que o tratamento será feito em um grupo de 146 pacientes. Enquanto a vacina contra o novo coronavírus não aparece, algumas pessoas têm recorrido a alguns tratamentos nada convencionais. Este é o caso do prefeito de Itajaí, Volnei Mourastoni, do MDB, que afirmou que estima gastar até R$ 50 mil em tratamento de ozônio e terapia contra a Covid-19. Além disso, informações obtidas pelo G1, foi confirmado que a prefeitura da cidade já gastou mais de R$ 4,5 milhões com a dispensa de licitação para a compra de cânfora e ivermectina, medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Durante a entrevista ao Bom Dia Santa Catarina, da NSV-TV, que é afiliada da Globo lá em Santa Catarina, o prefeito Mourastoni disse que a recomendação com medidas de tratamento será feita em um grupo de 146 pacientes. Ozônio é baratíssimo. A instalação nós temos. Os recursos humanos são as nossas próprias equipes que temos no município. Vamos gastar R$ 40 mil, R$ 50 mil no máximo, para fazer um estudo dessa natureza, com uma contribuição sensacional para a saúde pública do Brasil, disse o prefeito. A Associação Brasileira de Ozonioterapia ainda precisa dar aprovação para a prefeitura começar a pesquisa e checar os efeitos do ozônio nos pacientes com a doença. O Conselho Federal de Medicina, CFM, emitiu notas dizendo que a zonioterapia não é válida para tratar casos de Covid-19 e outras doenças, e que não é liberada, com exceção de ambientes de estudos científicos, e ainda forçou que os médicos que não seguiriam as exigências poderão ser punidos. Apesar do Ministério Público de Santa Catarina não recomendar a zonioterapia para tratamento do coronavírus, Mulastoni defende o uso da técnica e afirmou que é usada em muitos países com comprovação de benefícios contra inúmeras doenças. Ele espera que a pesquisa comprove cientificamente os efeitos no combate ao vírus. Rússia anuncia que vai registrar a primeira vacina contra o coronavírus na próxima quarta. O Ministro da Saúde do país anunciou que o programa de vacinação em massa do governo está previsto para começar em outubro. A Rússia concedeu o registro para a primeira vacina contra o novo coronavírus no dia 12 de agosto. O anúncio foi feito pelo Vice-Ministro da Saúde do país, Oleg Gridnev, nesta sexta. Profissionais de saúde e idosos terão prioridade na imunização. O Instituto Gamaleia de Epidemiologia e Microbiologia, localizado em Moscou, está trabalhando em uma vacina baseada em tipo de vírus chamado adenovírus. Nesta tecnologia, parte do vírus é coletada e modificada geneticamente para produzir proteínas do coronavírus. O registro da vacina desenvolvida no Gamaleia Center ocorrerá em 12 de agosto. Agora, o último estágio, o terceiro, está em andamento. Essa parte do teste é extremamente importante. Temos de entender que a vacina em si deve ser segura, disse Gridnev. Na semana passada, Tatiana Golikova, vice-primeira-ministra da Rússia, afirmou que o imunizante teria registro com a condição de outro ensaio clínico para 1.600 pessoas ser realizado em seguida. O primeiro-ministro, ou ministro, aliás, da Saúde da Rússia, Mikhail Mourashko, afirmou que o programa do governo de vacinação em março está previsto a começar em outubro. A velocidade dos ensaios clínicos e a falta de transparência na divulgação dos resultados geram dúvidas dos especialistas. Natália Pasternak, pesquisadora no Instituto de Ciências Biomédicas da USP e presidenta do Instituto de Questão de Ciência, lembra que as pesquisas russas não foram divulgadas em nenhuma publicação científica. A fabricação de uma vacina é um processo lento, que já está sendo acelerado. É um processo que leva mais ou menos oito anos. Estamos tentando fazer em dois anos. Agora a Rússia divulga um estudo concluído em seis meses. Não dá tempo, não há como eles tenham feito isso e testado em fase 3 com as outras que estão sendo testadas no Brasil, com o pai especialista. A vacina Coronavac, parceira do Instituto Butantan, com a empresa chinesa Sinovac Biotec, que está sendo testada, e que está sendo testada em voluntários brasileiros, vai precisar de 90 dias para concluir a fase 3. Depois dos testes laboratoriais e pré-clínicos feitos com animais, as nascenas passam por mais três etapas de testes em seres humanos. A primeira avalia a segurança em 20 e 80 funcionários, geralmente adultos e saudáveis. A segunda aprofunda as análises, observando os efeitos em centenas de pessoas. Na última etapa, ela testa a segurança e eficácia em milhares de indivíduos. É a etapa decisiva, pois produz evidências sobre o seu uso contínuo. Em abril, o presidente russo Vladimir Putin instruiu o governo a tomar decisões destinadas a simplificar e encurtar o prazo para os ensaios clínicos e pré-clínicos. Em maio, a Associação de Organizadores de Pesquisas Clínicas criticou a Rússia, logo que se descobriu que os cientistas do Instituto Gamaleya haviam se inoculado com algumas doses quando a vacina ainda estava em fase de testes em animais. Vice-presidente do Banco do Brasil, Walter Maliene, morre aos 50 anos. Ele passou mal durante uma reunião e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O vice-presidente do Banco do Brasil, Walter Maliene, morreu na tarde desta sexta-feira, dia 7, aos 50 anos. Ele passou mal durante uma reunião e foi encaminhado ao hospital em São Paulo. Executivo de carreira do Banco do Brasil, com mais de 35 anos de casa, Maliene completaria 51 anos em novembro. Ele conhecia o banco como poucos e tinha total dedicação à instituição. Maliene ocupava a vice-presidência de atacado do Banco do Brasil desde o início deste ano. Um dos projetos que tocava é a Joint Venture, com o suíço UBS, na área de banco de investimentos. Antes presidiu a empresa de previdência do Banco do Brasil, a BrasilPF. Em sua carreira, atuou ainda com o vice-presidente de distribuição de varejo, gestão de pessoas e de controles internos e gestão de riscos. Graduado em ciências econômicas, é a mestre em administração de empresas e MBA em mercado de capitais e finanças. O Banco do Brasil lamenta a morte do vice-presidente. O Banco do Brasil lamentou, em nota de pesar, a morte do vice-presidente de atacado da instituição Walter Maliene. Palmeirense Roxo, conhecido como Valtinho, o executivo de 50 anos, passou mal durante uma reunião do banco e foi encaminhado ao hospital em São Paulo, abaixo a nota de pesar na índice. Com grande tristeza, o Banco do Brasil comunica o falecimento do vice-presidente de negócios de atacado, Walter Maliene Jr., ocorrido nesta data, em São Paulo. Walter dedicou parte, grande parte, de sua vida ao Banco do Brasil, onde entrou aos 15 anos como menor aprendiz. Em 35 anos de carreira, trabalhou em diversas áreas da empresa, até o conselho diretor, onde foi vice-presidente de diversas áreas e presidente da empresa BrasilPrev. Sua partida repentina é motivo de tristeza para a família Banco do Brasil, onde Walter é reconhecido pela sua enorme competência técnica e pela maneira sempre educada e atenciosa com que se dirigia a todos. Aos familiares e amigos do Walter, o presidente Rubem Novaes, também em luto, expressa em nome de todos os funcionários do Banco do Brasil o seu profundo pesar e espero que encontrem conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que Walter nos deixa. Você tem inveja da minha cor, entregador de aplicativo é vítima de racismo. Vídeo mostra a discussão em que homem branco ofende entregador de aplicativo em São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais nesta sexta-feira mostra uma discussão entre um homem e um entregador de aplicativo. Nas imagens é possível ver o homem ofendendo o motoboy. Moleque, você tem inveja disso aqui? Diz ele apontando para a cor da sua pele. Você nunca vai ter completo em tom agressivo antes de chamá-lo de analfabeto. De acordo com o G1 Campinas, o caso aconteceu em condomínio de casas em Valinhos, no interior de São Paulo. Também segundo o portal, o caso foi parar na delegacia de Valinhos. O motoboy afirmou que o que ele faz é para se mostrar superior às pessoas. Teve um momento em que ele cuspiu em mim, jogou a nota no chão e disse que eu era lixo. Na frente da polícia ele continuou com as agressões, me chamou de favelado. Durante a discussão realizada nas redes, o entregador mantém a calma e reabate o homem. O senhor conseguiu por quê? O senhor conseguiu a sua casa por quê? Por que o seu pai te deu ou por que você trabalhou? O ato racista está causando indignação nas redes sociais desde que foi compartilhado. Expor racista não é solidariedade, é obrigação. Aí o link é pic.twitter.com Só que o Twitter é com W, tá gente? T-W-I-T-T-E-A-R.com É pic, que é o T-I-C, né? Pic. Pic.twitter.com Então, barra, barra, I minúsculo, 9 numeral, Y, maiúsculo, Z, maiúsculo, D, maiúsculo, M, maiúsculo, Q, minúsculo, C, maiúsculo, L, minúsculo, 3 numeral. Quer dizer, o número quer dizer, o número, né? Então vamos lá. Pic.twitter.com, barra, I minúsculo, 9 maiúsculo, Y, Z, D, M, maiúsculo, né? Q, minúsculo, C, maiúsculo, L, minúsculo, 3. 3 é número, tá gente? 9, lembrando que 9 é numeral, tá gente? E 9, 9 é número, tá gente? Então. Vamos lá? Vamos para outra notícia? Acompanhado por Capangas, ex-presidente de parque, ameaça atropelar funcionário, contrator. José Davi Xavier tentou, na base da truculência, embargar uma obra enterrando o vizinho. A cena lembrou velhos filmes de bang bang em terras sem lei, onde vigorava quem tinha mais poder de fogo. O protagonista dessa história da vida real também é um velho conhecido dos fãs que frequentam parques de diversões. Sim, ele de novo. José Davi Brevillier e Xavier, presidente afastado de uma unidade e que ganhou apelido João de Deus nas mídias sociais por prática de assédio moral contra os funcionários, tentou, na base da truculência, embargar uma obra enterrando o vizinho ao parque. Indignado com a obra que estava sendo realizada por um outro parque, que fazia cercania com o empreendimento que ele presidia antes de ser afastado pela justiça, Xavier foi resolver a questão na força. Com um tom autoritário e ameaçador de sempre, ele invadiu a obra com seus asseclas, todos armados, e exigiu que a obra fosse paralisada imediatamente. Sem qualquer respaldo policial ou judicial, o executivo ordenou que sua vontade fosse cumprida. Quem presunciou a cena pensou no pior. Achou que as ameaças do Vale, então, acompanhando as segundas armadas, realmente poderiam terminar em sangue. Dou cinco minutos para aparecer algum diretor aqui para falar comigo. Foi logo ordenando, como se fosse uma autoridade policial ou judicial. Não satisfeito, José Davi, conforme o boletim de ocorrência registrado pelo parque aquático vizinho, continuou as ameaças e humilhações. No local estavam trabalhadores assalaiados, pais de família que estavam ali simplesmente executando a obra. Manda aquele diretor que tinha aí a bunda da cadeira e vinha aqui falar comigo. Diretor de novo, como todos ali fossem seus empregados. Temendo pelo pior, o responsável pela obra retirou todos os funcionários do local. Ele chegou alucinado aqui. Sentimos um grande cheio de tragédia. Ele lembrou uma das pessoas ameaçadas pelo então presidente. Em ação parecida da milícia Carioca, José Davi determinou que um dos seus homens derrubasse com um trator a grátis que cercava toda a obra. No local estava sendo construído um instalcionamento para os funcionários do parque aquático vizinho. O pior só não ocorreu, porque prevaleceu o bom senso do funcionário que sofreu agressão gratuita. O caso foi parado na delegacia. A justiça acabou dando ganho de causa ao parque aquático que havia alugado o terreno legalmente de um empresário da região. O espaço não fazia parte da propriedade do empreendimento, dirigido pelo executivo afastado. Mas esse é o nosso peão de prefiro dele. A intimidação. Policial militar morre após ser baleado na rodovia Washington Luiz. Soldado chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal do Tomo Arceio Rodrigues do Carmo, mas não resistiu. Um soldado da polícia militar morreu na manhã desta sexta-feira após ser baleado em uma tentativa de assalto na BR-040, que é a rodovia Washington Luiz. Leonardo Bássio da Silva, de 33 anos, estava de folga e chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal do Tomo Arceio Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do soldado, que era lotado no 27º Batalhão de Polícia Militar em Santa Cruz e entrou na corporação em 2015. O militar deixou esposa e filho. Segundo a PM, o comando da unidade está prestando todo apoio à família e até o momento não há confirmação de horário e local do sepultamento. Deslizamento de encosta causa destruição e atinge 12 casas no muro da mangueira. Não havia informações feridas até as 10h e 25h da manhã, segundo o Corpo de Bombeiros. Ao menos 12 casas foram atingidas, deixando algumas famílias sem acesso às casas. Um grande deslizamento de uma encosta no muro da mangueira, na zona norte do Rio, deixou um rastro de destruição nesta sexta-feira. O deslizamento aconteceu na Rua 6, na localidade conhecida como loteamento. Não havia informações feridas até as 10h e 25h da manhã, segundo o Corpo de Bombeiros. Ao menos 12 casas foram atingidas, deixando algumas famílias sem acesso às casas. Quatro velhas estão desalojadas, segundo a Prefeitura do Rio. Três veículos foram atingidos também pelo deslizamento, dois carros e uma moto. Segundo os bombeiros, o chamado para a comunidade ocorreu às 13h e 17h da manhã e militares dos quartéis Vila Isabel e Benfica estão no local. A Defesa Civil também foi chamada e analisa-se a possibilidade de novos deslizamentos. Também estão na região a Secretaria de Assistência Social, a GeoRio, e a Secretaria de Ordem Pública. O Secretário Municipal de Ordem Pública, Gutenberg Fonseca, em entrevista ao Bom Dia Rio da TV Globo, disse que não há feridos e que, além das 12 casas, dois carros e uma moto foram atingidos. Funcionais analisam a necessidade de interdição dos imóveis. Graças a Deus, não teve nenhuma vítima. Acolhemos essas 12 vítimas através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Defesa Civil. Vão fazer toda a limpeza da área para verificar se esses imóveis precisam ou não ser interditados, disse Fonseca. O secretário revelou que o deslizamento foi provocado por um vazamento em uma tubulação de água. que o deslizamento foi provocado por um vazamento em uma tubulação de água. Só um momento. Só um momento aqui, com licença. Pera aí. Três veículos foram atingidos também pelo deslizamento... Pera aí. Ah, tá. O secretário revelou que o deslizamento foi provocado por um vazamento em uma tubulação de água, que saturou o solo. Esse cano já tinha apresentado um vazamento e já vem logo, e já vem, aliás, ao longo de um tempo, e o solo ficou saturado. No local, o dia conversou com o subsecretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Djalma Antônio Souza Filho. Ele confirmou um vazamento de água, que pode ter sido o causador do deslizamento. Os moradores relatam que uma água minava de dentro da encosta. Além disso, o subsecretário disse que havia um alto número de lixo na encosta. Segundo os moradores, existia um vazamento antigo ali na encosta. Essa encosta, por sua vez, acumulava certo volume de lixo e resíduos que propiciam o possível deslizamento, informou Djalma. A Defesa Civil Municipal está no local desde a madrugada e 12 casos foram atingidos pelo deslizamento. Ainda segundo o subsecretário, os agentes estão avaliando os danos causados. E só após a limpeza do local serão avaliados se os imóveis irão ser interditados. Até o momento, cinco casos foram interditados. Uma família segue impedida de sair de casa. Moradores relataram que o vazamento já durava mais de 10 anos. E essa é a segunda vez que a encosta desliza. Segundo os irmãos Fabrício e Pablo Miranda, a região foi atingida gravemente em 2010, quando o estado sofreu com uma forte chuva. Os irmãos contam que não estavam em casa na hora do acidente, mas seus familiares estavam e precisavam sair pelo telhado. Em nota, a Prefeitura informou que a Secretaria de Assistência Social está no local para prestar ajuda às famílias desalojadas. E na última atualização, às 11h30 da manhã, quatro famílias estão desalojadas. Duas já foram atendidas e outras duas famílias estão sendo contactadas. O incidente é de julho, 19 adultos e 5 crianças. As famílias foram para a casa de parênteses e a equipe de assistência social aguarda a retirada dos eventos em frente a uma casa. Os moradores estão em possibilidade de sair para realizar o atendimento. Funcionais da Conlurbe realizaram o corte de uma árvore que desceu, onde houve deslizamento de terra. A equipe foi autorizada pela Defesa Civil e atua na remoção mecanizada de terra e resíduos, utilizando quatro caminhões basculantes e uma pá mecânica. CEDA, ELAES, Conlurbe, Guarda Municipal e Policiais Militares da Unidade de Polícia Pacificadora, UPP e Mangueira também estão no local. Técnicos da Companhia de Água estão no local, verificando-se alguma rede formal da Companhia foi afetada pelo deslizamento e constataram se não há vazamento no local. Mas foram identificadas diversas ligações clandestinas na região. Uma faixa na Rua Visconde de Intelais é interditada nos dois sentidos, na altura do número 1512 e agentes da Sete Rio orientam o trânsito na região. Mulher de Pyong Lee, Sam Lee, chora a falar sobre saúde, medo de não conseguir mais. Influenciadora digital, descobriu estar com a bacia fraturada. Sam Lee, de 21 anos, mulher de Pyong Lee, de 27, chorou bastante a falar sobre seu estado de saúde durante um vídeo no canal do marido no YouTube. Ela contou que foi vítima de um erro durante o parto e acabou com a bacia fraturada. Depois do parto, na verdade, no parto aconteceu uma sequência de erros. Erraram comigo. Um parto natural, que era para eu me recuperar muito rápido, eu demorei mais dois meses para eu me recuperar por erros seguidos de mais de uma pessoa. É frustrante para mim, porque finalmente eu sentia que eu estava melhorando. Eu vou no dermatologista e descubro que tenho pintas perigosas, que minha pele está desidratada. Aí eu vou ao nutricionista e eu descubro que minha saúde está péssima. Desses dias para cá, eu estou me sentindo muito incapacitada de muitas coisas. Agora eu tenho que ficar no mínimo dois meses para me recuperar. Eu quero estar 100% ao Jack, disse Sam Lee. A jovem afirmou que tem medo de não conseguir mais realizar seus planos e também de continuar sentindo dor para sempre. Na verdade, eu estou com medo, sabe? Eu tenho medo de não conseguir mais. Eu não consegui mais nada do que eu pretendia e planejava com meu filho e meu marido. Eu estou com medo de sentir essa dor para sempre, porque eu já durmo mal. E passar o dia inteiro com dor me deixa estressada. Lamentou. O Globo assina com a RB Brantino e todos os clubes do Brasileirão têm um contraste por transmissões. A equipe paulista é a única que não havia ainda fechado a cor. A TV Globo assinou nesta quinta-feira um contrato para transmissões de jogos do Campeonato Brasileiro do Red Bull Brantino até 2024. O pacote inclui jogos para a TV aberta, fechada e pay-per-view. Com isso, todos os 20 clubes da Série A passam a ter contratos assinados pelos seus direitos de transmissão ou com a Globo ou com a Turner. Por conta da medida provisória 984, o direito de transmitir a partida cabe à emissora que possui contrato com o time mandante. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco da Gama, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Goiás, Atlético Mineiro, Esporte Recife, Red Bull Brantino e Atlético Goianiense assinaram com a Globo. Já Palmeiras, Santos, Atlético Paranaense, Coritiba, Bahia, Ceará, Inter, Porto Alegre e Fortaleza possuem contrato com a Turner. Siqueira Júnior é condenada a pagar R$ 300 mil a modelo trans. Apresentador chamou Viviane Beleboni de raça desgraçada. O apresentador Siqueira Júnior foi condenado a pagar R$ 300 mil a modelo trans Viviane Beleboni após chamá-la de raça desgraçada. Na ocasião, Siqueira exibiu em seu programa uma imagem da modelo ao falar sobre um crime cometido por um casal de lésbicas. Ainda na decisão, o juiz determinou que a imagem da modelo seja reteada da reportagem publicada no YouTube. A decisão ainda cabe recurso. Beleboni ficou conhecida por representar a Júlia dos Cris Cursificada em uma parada do orgulho e o ex-GGBT-QI+, no ano de 2015. Agora, vamos caber outra notícia aqui. Na coluna de Fábio Oliveira, Dora Vassaladora, diz Carlos Tuferson, sobre a morte do marido André Piva. Os dois foram casados por 24 anos e legalizaram a união em 2013. O estilista Carlos Tuferson utilizou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 7, para falar da morte do marido. O arquiteto André Piva, na quarta-feira, vítima de leucemia linfocítica aguda. A dor é avançadora. Jamais imaginei algo semelhante. Não consigo ainda ler para responder. Peço compreensão. Preciso de um tempo para isso. Mas em que o casal éramos uma só pessoa e não sei ainda como será viver sem minha cara metade. Que tanto amor me dá. Escreveu Tuferson, que também agradeceu as mensagens de carinho que vem recebendo nos últimos dias. Os dois foram casados por 24 anos e legalizaram a união em 2013. Será que o André Piva era parente do ator Guilherme Piva? Boa pergunta. Ou irmãos, ou primo, sei lá. Mas enfim. Outra notícia aqui. A Incessiva, de 27 anos, falou sobre o seu relacionamento com Arthur Aguiar de 31, em entrevista ao colunista Léo Dias, do Metrópolis. A Spaniket, que chegou a negar o envolvimento com o ator, afirmou que não sabia que era a Maria Cardi, de 36 anos, ex-mulher de Arthur, quem estava pagando sua hospedagem no Rio de Janeiro. Se ela me enxerga como uma das traidoras, eu realmente quero pedir perdão. Eu fui uma das enganadas. Iniciou a Alice. Hoje o Brasil inteiro pensa que eu fiquei com um homem casado, completou. E qual o tipo do Arthur? Perguntou o colunista. Tipo cachorrão, né? Disse a Spaniket. Maria Cardi e Arthur Aguiar foram casados por 3 anos e tem uma filha, Sofia. O casamento chegou ao fim este ano. Segundo Maria, ela descobriu mais de 20 traições de Arthur Aguiar. Uma das traições foi com a Alice Silva. Na época, a Alice negou. Maria então mostrou no Instagram mensagem de Arthur, afirmando que a Alice era sua namorada. A Alice chegou a postar vídeos em um apartamento alugado por Arthur. Segundo Maria, era ela quem estava pagando pela hospedagem do ex-marido com a Alice. Luana Piovani desmente ter aumentado o bumbum em capa de revista. É mole, mas é grande. A apresentadora rebateu críticas dos fãs nas redes sociais. Luana Piovani postou no Instagram várias fotos do ensaio NU que fez para a Playboy nesta quinta-feira. Em uma das imagens, a apresentadora aparece de lado mostrando o bumbum. Algumas pessoas comentaram que houve edição para que o bumbum de Luana ficasse maior. Esse bumbum está bem maior, mas linda como sempre, disse uma seguidora. Ela tem bumbum e muito bonito, mas essa foto ficou exagerada. Você está certa. Só se com os anos o bumbum dá uma murchada também, disse outra pessoa. Luana não gostou dos comentários. Vocês são umas loucas. Eu jamais deixaria mexer na minha bunda. Não tem nada de Photoshop e a minha Playboy. Tem a tratamento de imagem, a harmonização de cores e luz. Vocês não me conhecem mesmo ou estão com dor de ver a chulapa da minha bunda. Essa bunda é minha. Ela existe. É mole. Tem cirulite. Mas é grande, filha. E nessa posição ela se empina para a parte da frente do corpo ficar todo vertical. Engulam minha bunda e ponto, disse. Aliás, reparem na foto lá em Bisa, no balanço, e verão que a curva da cintura, abrindo para a bunda, é a mesma. Aff, vocês me cansam. Completou. A análise de vídeo mostra que um míssil causou a mega explosão em Beirute. Para muitos, em Beirute, ainda é muito difícil assimilar tudo o que aconteceu na última terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Aos poucos, a dor vai se transformando em revolta. A mega explosão que o mundo inteiro viu através das redes sociais e noticiais na TV foi assustadora. E, ao mesmo tempo, foi reflexo de décadas de má administração, negligência e corrupção do sistema político. Acredita-se que a mega explosão tenha ocorrido devido a 2.750.000 toneladas de nitrato de amônio armazenadas em péssimas condições no porto desde 2014. O que deu origem ao incêndio que precedeu a explosão ainda é motivo de incerteza. Atualmente, sabemos mais sobre o que não aconteceu do que aquilo que realmente aconteceu. No entanto, há quem insista que a mega explosão tenha sido o resultado de um míssil, ou seja, que Beirute teria sofrido um ataque. Será que foram 2.750.000 toneladas ou 2.750.000 toneladas? Bom, enfim. Neste sentido, surge nas redes sociais a análise de um vídeo com efeito de negativo, onde um tenha sido encontrado uma espécie de míssil camuflado. O vídeo já obteve mais de 50.000 visualizações e vem sendo disseminado primordialmente por meia viagem de confirmação. Entretanto, será que o vídeo é verdadeiro ou falso? Vamos descobrir agora no Ifarsas. Verdadeiro ou falso? É falso. O vídeo original foi altamente manipulado digitalmente, além do evidente efeito de negativo. Um míssil foi adicionado posteriormente à filmagem, ou seja, não havia nada na filmagem original. Portanto, ele não prova que houve qualquer ataque com o míssil em Beirute e resultasse naquela mega explosão. E como sabemos disso, a seguir, vamos mostrar a vocês. Uma manipulação grotesca. Em primeiro lugar, um outro usuário encontrou o vídeo original, adicionou o efeito de negativo e comparou ambos. O resultado, o míssil não estava presente no vídeo original. E por falar em vídeo original, uma questão de pressa. Em segundo lugar, provavelmente na pressa de desinformar, o responsável pela edição esqueceu de disseminar outros vídeos de outros ângulos que mostrassem esse mesmo míssil. No entanto, basta pegar qualquer vídeo entre dezenas ou centenas e se espalhar pelas redes sociais, aplicar o efeito de negativo e comparar. Não haverá nenhum míssil. Em terceiro lugar, se estivéssemos falando de um míssil altamente tecnológico, não seria um mero efeito utilizado em qualquer programa de edição que o revelaria. Não faz o mínimo sentido investir milhões de anos de pesquisa, ou melhor, não faz o mínimo sentido investir milhões e anos de pesquisas para algo ser detectado pelo Photoshop. Nesse sentido, um outro usuário pegou um frame do vídeo analisado e o reverteu. Reparem, na matéria do Ifarsas, no míssil que deveria ter sido visto por todos. Quem editou também se esqueceu de adicionar o chamado motion blur, que é o desfoque de objetos que se movem enquanto o obturador da câmera está aberto. O míssil é extremamente nítido e, desde todo, sendo embaçado ao redor. Mateus, que a qualidade da filmagem é diferente da resolução do objeto, que é o míssil adicionado posteriormente. E em quarto e último lugar, onde está o rastro deixado por um míssil? Não há absolutamente nada. Isso sem contar que temos milhares de relatos sobre a queda de um míssil, mas, novamente, não há nada neste sentido. Ionia do destino A agência de checagem, Aos Fars, verificou, na quinta-feira, dia 6, um outro vídeo que mostraria um suposto míssil caindo no porto de Beirute. Eis o resultado da análise feita pela agência. Foi inserido digitalmente um míssil que aparece em um vídeo gravado momentos antes da explosão no porto de Beirute, no Líbano. O projeto não consta na gravação original. Uma análise das imagens evidencia a montagem. O suposto foguete está em apenas dois frames e não completa a trajetória até o local da explosão. Assim como no nosso caso, o míssil não consta na filmagem original. Conclusão Falso O vídeo original foi altamente manipulado digitalmente. Além do evidente efeito negativo, o míssil foi adicionado posteriormente à filmagem. Ou seja, não havia nada na filmagem original. Portanto, ele não prova que houve qualquer ataque como isso em Beirute que resultasse naquela mega explosão. A verdade sobre o comercial de lenço que foi amaldiçoado no Japão Descubra no WhatsApp, através do site Farsas, a verdade sobre um comercial japonês de lenço que dizem ser amaldiçoado. Será que ele existe mesmo? Quem assiste a este vídeo depois da meia-noite corre o risco de morrer. Entendo o caso. Você já ouviu falar sobre o comercial amaldiçoado pelo lenço amaldiçoado... Ih, rapaz. Você já ouviu falar sobre o comercial amaldiçoado do lenço Kleenex? Em 1986, um comercial dos lenços Kleenex foi ao ar no Japão. E sua produção bizarra e música enigmática deixou muita gente até assustada. No anúncio, uma jovem oferecia um lenço de papel a uma criança vestida como um ogro japonês. Mas o lenço sai voando. Acontece que anos depois, alguém reencontrou esse comercial guardado em uma fita, ou algo do tipo, e resolveu analisar alguns fenômenos aparentemente inexplicáveis a respeito dessas imagens. Ou dessas filmagens. Dizem que todos os envolvidos neste comercial teriam morrido ou adoeceram de uma maneira estranha. O cinegrafista queimou até a morte em um incêndio numa sauna e a atriz seria engravidado de uma criança demoníaca. Dizem também que o ator que fez o bebê no comercial teria morrido mais tarde em um terrível acidente de carro, sendo decapitado. Além disso, corre um boato afirmando que quem assiste a este comercial sozinho e após a meia-noite corre o maior risco de sofrer uma morte terrível. Será que isso é verdade? Na matéria do I Farsas, assista ao vídeo desta semana e descubra. É verdade ou é mentira? Em maio de 2006, um youtuber chamado Délio Délio enviou dois dos três comerciais para o YouTube. Ambos vídeos tiveram pouco mais de um milhão de visualizações durante 11 anos e pouco se falou sobre a tal lenda, que parece ter surgido bem depois da estrela comercial em 1986. Logo de cá, de uma rápida pesquisa, nos mostra que a atriz que fez o comercial Keiko Matsuzaka não morreu. Ela fez mais de 50 outros trabalhos como atriz em filmes e novelas comerciais. Ela tem dois filhos. Nenhum deles pareceu, Deboni, e continua trabalhando até hoje. Também procuramos em notícias da época sobre possíveis acidentes ocorridos com membros da equipe de produção no comercial e não encontramos nada. Quanto à música do folclore alemão que teria sido usada na propaganda, é, na verdade, uma canção de língua inglesa chamada It's a Fine Day, que não fala nada sobre morte. Um menino que aparece no comercial está fantasiado, como o personagem tem, de um anime bastante popular, na época, chamado Urusei Yatsura, chamado de Turma do Barulho no Brasil. E a última do Notizap, a OMS removeu a maconha da categoria de drogas. É verdade ou mentira que a Organização Mundial de Saúde retirou a maconha da lista de drogas ilícitas? No final de julho de 2020, diversos sites espalharam a informação a respeito de uma nova classificação que teria sido anunciada pela Organização Mundial da Saúde. Sites como Medicina News e o Diário Online afirmaram que a OMS teria removido em seu último balanço a maconha da categoria de drogas. A afirmação também foi bastante compartilhada nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Será que isso é verdade ou é mentira? Verdade ou mentira? O site Diário Online e o Rondônia ao Vivo não citam nenhuma fonte e o site Medicina News citam endereços Cannabis24hr.com como fonte. Cannabis com 200, tá gente? No entanto, averiguamos que o site em questão está fora do ar. Procurando por palavras-chave, relacionados ao assunto, descobrimos que esta notícia é uma versão traduzida e adaptada de um artigo publicado no dia 21 de junho de 2020 em inglês pelo site MENAFN. Enid Nair, tá gente? Como referido do site, não há indicações sobre a fonte da notícia. Fomos atrás da origem desta informação. No começo de julho de 2020, o site indiano de checagem de face, Fact Crescendo, entrou em contato com a Organização Mundial da Saúde, que lhe respondeu não ter tirado a maconha da categoria de drogas. Aliás, em seu site, a OMS deixa bem claro que a Cannabis com dois N, está sim categorizada como uma droga. Conclusão. Conforme explicado pelo site Smoke Buddies, a posição da OMS em relação à maconha é que a entidade chegou a emitir um documento com recomendações para reduzir o controle internacional sobre a Cannabis. Mas a análise de um órgão de muito aumento das Nações Unidas concluiu que tais recomendações teriam pouco impacto no controle internacional de drogas. Ah, isso foi em janeiro de 2019. Resum, a Organização Mundial da Saúde não tirou a maconha da lista de drogas. O que houve foi uma lista de recomendações da OMS que visavam reduzir o controle internacional sobre a Cannabis. Mas a maioria dessas recomendações foram analisadas e detadas pela Organização das Nações Unidas após a análise. O homem dado como assassino é achado vivendo escondido em floresta cinco anos depois. Em setembro de 2015, Ricardo das Polícias desapareceu misteriosamente na Inglaterra. Após a investigação sem sucesso, a polícia afirmou acreditar que o lituano que vivia no Reino Unido da Grã-Bretanha tinha sido assassinado por uma gangue de compatriotas que agia no país. Mas nenhuma pista levava os agentes a fecharem o caso. A última vez que Ricardo tinha sido visto na Light Layer Lee Company, empresa rural em Chattery, para a qual trabalhava. Em dezembro de 2018, um homem chegou a ser preso por possível conexão com a morte, entre aspas, de Ricardo das, mas acabou solto. Por cinco anos, o desaparecimento de Ricardo das foi um mistério completo. Até recebermos uma informação no fim de junho que nos levou a encontrá-lo, disse o Robbie Hall, e o instrutor-chefe da polícia Bedfordshire, Cambridgeshire e Hedfordshire. Durante os cinco anos, o lituano estava escondido em uma floresta em Wiesbeck. Anunciaram autoridades nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, segundo o Vessan. A polícia agora terá muitas perguntas para fazer ricardas. O imigrante lituano de 40 anos havia deixado a família para tentar a vida de trabalhador rural na Inglaterra. Suspeita-se de que ele tenha sido vítima de escravidão. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Piada do Filho Curioso O Filho Curioso pergunta para o pai Papai, o que a mamãe tem debaixo da saia? O país, meu filho O pai responde O filho pergunta E você, o que tem debaixo da calça? A chave, meu filho Ah, tá Mas então eu acho melhor o senhor trocar, porque o vizinho tem a cópia E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência Essa foi a edição de sábado do Jornal André Mourinho, dia 8 de agosto de 2020 Tchau pessoal e até a edição de domingo, dia 9 de agosto de 2020 Se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados A cobertura angelical com vocês Assim é Água Pai Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza somos filhos do grande criador Fui Fui Legenda Adriana Zanotto